Fala aí pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo de estudos aqui no mini índice no dólar. Vamos começar aqui com o mini índice. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês para se inscrever aí no canal, para quem é iniciante aí, para pegar o material gratuito que a gente vai disponibilizar para vocês, que está na descrição aí do vídeo. O pessoal quer saber sobre corretoras, tem que se pegar o material gratuito aí, está na descrição do vídeo e você pode acessar aí os links, os links dos nossos grupos, onde você vai pegar também o canal de materiais para estar estudando. Aí começar a semana legal aí. Você que está chegando no mercado financeiro aí, na bolsa, tem tudo aí sobre corretoras, tudo que você precisar aí, você vai encontrar aí na descrição aí desse vídeo aqui, tá bom? Inscreva-se no canal, deixa o like aí e vamos aqui para o nosso vídeo de estudos. É o mini índice aqui, começou a semana, estava de lado, né? Aí começou o final do dia que ele começou numa alta bem grande aqui, tá? Estava numa alta bem grande, bem considerável. Aqui ele veio buscar o nosso ponto, né? Eu tinha um ponto aqui de uns 50% que ele bateu aqui, tá? Eu remanjei os pontos aqui para ficar nos gatilhos, tá? Mudei todos os pontos, tá? E eu alterei assim esse ponto aqui de toque, tá? E eu vou deixar para vocês agora que só os pontos de gatilho. E no mais lá no EAD, a gente vai ajustando nossos pontos. Aqui ele deu essa alta grande e o que pode acontecer aqui na segunda-feira? Ele pode abrir rompendo aqui, né? Rompendo aqui e já vir buscar acima aqui, tá? Trabalhar acima aqui, trabalhar buscando acima, voltar nesse ponto e ficar trabalhando essa alta aqui, tá? Trabalhando essa alta. Ele pode trabalhar dessa forma aqui, tá? A outra forma que ele pode trabalhar aqui seria se ele abrisse aqui nesse ponto aqui e trabalhasse um pouco aqui, aí buscasse uma alta aqui, tá? E começasse a acumular aqui da mesma forma para buscar continuar um rompimento ou a partir desse ponto aqui, lateralizaria entre esse ponto e esse ponto aqui, ó. Tá? Mais ou menos algo desse sentido. Caso ele venha romper este ponto aqui, caso ele venha romper este ponto aqui e não romper esse fundo, ele pode ficar lateralizando aqui, tá bom? Nessa região aqui, tá? Só para constar aí do estudo, né? Vamos passar batida a esses pontos, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. Pessoal, vou começar aqui no dólar. Antes de mais nada aí, quem quiser entrar no nosso EAD, é só entrar aí no www.shaketrades.com.br. Ali vocês vão ter o EAD, vocês vão correr ali para baixo, vai ter o link do EAD. B3, nossa área VIP, nossa sala de aula online. O mercado rolando, onde a gente estuda todos os dias, juntos. E você pode estar pegando e adquirindo mais uma sabedoria do mercado, raciocínio, filha operacional. Eu disponibilizei várias estratégias ali, sem vídeos, com bastante noção de gerenciamento, planejamento. E umas estratégias muito boas aí, para você ir treinando. É necessário o treino, tá? É muito importante você treinar. Primeiro, antes de ir para a conta real, muita gente entrando aí no EAD. E a preocupação da gente que vocês ganhem dinheiro. Então, se vocês estão chegando no EAD, estão buscando essa solução aí para vocês começarem a ganhar dinheiro, procure fazer o caminho correto das coisas, procure entrar, assistir os vídeos com paciência. Não faça de acordo com a tua cabeça, às vezes você está pensando em uma coisa meio errada, que é focar no dinheiro e não focar no que é importante mesmo, que é consolidar o seu entendimento sobre essa coisa aqui, sobre esse negócio, sobre o mercado, sobre a evolução do preço, a movimentação. E isso é o que realmente importa, isso que realmente vai te dar o dinheiro. Tá bom? Eu disponibilizei uma estratégia bem legal aí, para só testar, treinar bastante ali ela. Ela é simples, vocês conseguem aplicá-la facilmente. A preparação de gráfico, tudo vai estar bem explicado, bem feitinho ali para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no dólar, o que eu tenho aqui para o dólar. Eu vou ter dois pontos aqui, duas situações aqui, que são os gatilhos, os ranges bem definidos. Pessoal, essas linhas amarelas são os ranges bem definidos de gatilho. O preço aqui, ele está em uma tendência de baixa, podendo fazer o que aqui? A partir desse ponto aqui, ele pode dar uma queda, ele pode continuar aqui, dar uma queda. Fazer algo nesse sentido aqui, trabalhar isso aqui. Voltar aqui, ou continuar a tendência de baixa, rompendo e continuando a tendência de baixa. Ou ele pode chegar aqui e voltar, fazer um pullbackzinho aqui, trabalhar nessa região aqui. E aí depois, continuar a tendência de baixa aqui. Caso ele venha aqui, romper este ponto aqui, ele pode chegar até, pode acontecer dele vir aqui, lateralizar aqui um pouco. Então é, caso ele venha romper este ponto aqui, ele pode voltar a fazer o pullback nessa linha aqui. Pode vir aqui, pode vir aqui, fazer o pullback nessa linha mais uma vez. E aí após ela, esse ponto, ele volta novamente à queda. Tá bom? Pode acontecer. A gente não está livre disso aí não. Tá bom? E para baixo aqui, meus pontos aqui, é mais esse ponto que são importantes. Esses dois pontos são importantes, são as extremidades. E aqui a grande dúvida, sempre do pessoal, é que pergunta-se, para onde vai o preço? É justamente aqui que você tem duas partes importantes. O preço, na onda maior, ele tem esses dois posicionamentos aqui. É isso que gera a dúvida em vocês. Nesse ponto aqui, se ele se manter, a tendência ele pode buscar o fundo, tá? Ou ele pode aqui, lateralizar aqui, romper e buscar esse ponto. Tá? Então, a decisão está nesse ponto aqui. Só para ficar bem claro para vocês. A decisão está nesse ponto aqui. Ele tem que se manter. Se ele se manter acima desse ponto aqui, a gente vai fazer compra, tá? Rompendo esse ponto. Pode confirmar. E a gente vem buscar o pullback aqui. Caso contrário, seguimos a tendência principal. Seguimos a tendência principal. Ele rompe, confirma. E a gente continua essa queda aqui, trabalhando dentro desse range. Tá bom, pessoal? E aí, pode continuar aí, tá? E a gente pode continuar. A gente vai acompanhando com vocês para verificar aí até onde... Como a gente pode fazer no decorrer da semana, né? A gente vai ver no decorrer da semana se ele já na segunda-feira já tem uma grande movimentação. Ou no decorrer da semana a gente vem a ter esses movimentos. Tá bom? Isso é só para a noção geral aí, para vocês pegarem essa noção, olharem, observarem. Observarem hoje, a hora que vocês estão assistindo o vídeo, após o pregão. Tirarem essas conclusões, começarem a entender, começarem a olhar para esses pontos que a gente vai passando para vocês. Entenderem isso aí. Assimularem ou mesmo aproveitarem esses movimentos para ganhar dinheiro. Tá bom? Com paciência, gerenciamento. Eu fiz um vídeo aí falando de quanto de dinheiro você precisa para entrar na bolsa. Dá uma assistida nesses vídeos. Está aí no YouTube. Tá? E no nosso playlist, tá? No mais aí, galera do EAD. Boa semana aí para vocês. Vamos com tudo aí. E eu vou cobrar meta aí. Quem estiver entrando no EAD, eu vou cobrar meta de todo mundo, tá? Primeiro você vai entrar e estudar e depois você vai ser cobrado, igual todo mundo, eu vou começar a cobrar metas. Quero meta, quero ver vocês fazendo dinheiro rápido. Beleza? Tamo junto. Valeu. Uma excelente semana para todos. Um abraço e até a próxima. Aqui é Shake Trade, otário. Aqui você passa mal, porra. Um abraço e até a próxima. Tem dedinho. Dedinho, dedinho. Tamo junto, ó. Curte e compartilha, ó lá. Tá vendo? Valeu, galera. Beijão. Valeu. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri